Novamente juntos no programa Vida Lenda Vida. Hoje conversando com Lucilina e vamos falar sobre o trabalho. O trabalho que para muitos parece um castigo e o trabalho não deve ser visto dessa maneira segundo os espíritos, não é Lucilina? Sendo uma lei divina, porque nem todos têm a oportunidade do trabalho. Por exemplo, hoje com o desemprego que nós temos na sociedade, quantos gostariam de trabalhar e não podem? Sim. Muitos dizem que os problemas são sociais, políticos, econômicos. Nós sabemos que temos esses problemas na sociedade e isso é inerente de várias partes do globo. Mas do lado espiritual também nós sabemos que muitas vezes esses fenômenos acontecem para que as pessoas possam valorizar, valorizar o trabalho, que é uma coisa tão importante, é uma necessidade para o espírito. Sem dúvida. Para que ele possa crescer, para que ele possa evoluir, porque é uma necessidade de evolução. E ele pode ser também uma aprovação? Sim, com certeza. Ele é uma aprovação, porque muitas vezes nós estaremos em contato com pessoas, com locais de trabalho, que nos fazem trabalhar com humildade, com resignação, com pessoas mais complicadas. Então, em situações que são complicadas para nós. E teve que superá-las. Exatamente. Então, são aprovações que fazem com que nós, espíritos, vamos crescer de uma certa forma. Sem dúvida. Todo tipo de aprovação é para crescimento. E quem não trabalha por opção, embora com condições para isso, incorre em que tipo de falta? Porque, por exemplo, não é só o dinheiro. Pode-se não trabalhar porque se tem dinheiro. Mas não se justifique que se fique sem trabalhar. Não. Todo tipo de trabalho, ele é uma atividade que deve ser feita, porque muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu não posso trabalhar porque eu estou na cama. Mas ele pode aprender, ele pode ler um livro, ensinar. É uma utilidade, porque a gente imagina que trabalho é só o remunerado, que recebe o dinheiro. Mas existem vários tipos de trabalho. E existem pessoas que acham que o servir não é um trabalho. E às vezes a pessoa, ela incorre daquele, ah, eu não vou fazer nada, mas ela se torna um peso para o outro. Então, eu não quero fazer nada, eu não me sinto bem. E ele fica naquela zona de conforto e ele se torna oneroso para a família ou para a sociedade. E outras maneiras, né? Pode ser, por exemplo, quem deixar de trabalhar pode ser uma omissão a esta obrigação que todos trazemos. Exatamente. E em outros casos também, dona Nena, a pessoa que já trabalhou, né? E que já tem uma grande posse e fala assim, não, agora eu vou parar e vou usufruir. Tudo bem, ela pode, ela tem todo o direito, mas se ela tem uma grande quantidade de dinheiro, ela pode ajudar as pessoas, outras pessoas, porque quando a gente tem algo mais, nós podemos, a gente sabe que distribuir essa renda de uma maneira, através de cursos, através de diversas formas, ajudando a sociedade. Bom, e você falou em quem tem muito dinheiro e quem não tem nada e não trabalha. Por quê? Você falou no que tem riqueza e quem, por exemplo, vive na rua, tem saúde, mas não quer obrigação, não trabalha. Mas existem muitas formas de se trabalhar. Às vezes a pessoa não quer se submeter a alguns tipos de trabalho. Se ele tem saúde, ele pode se oferecer a um outro, um tipo de trabalho mais simples? Ele pode tentar se capacitar? Nós sabemos que às vezes o governo oferece alguns cursos. Então, ou se oferecer para tipos de trabalhos mais simples. Então, por exemplo, e no trabalho, existe trabalho indigno? Sim, existe muito tipo de trabalho indigno, que é no caso de tráfico de drogas, onde existem estratégias de como vai fazer o tipo de distribuição de drogas, por exemplo, na corrupção. Tipo, advogados que trabalham com esse tipo de corrupção. É. Armas, né? A gente sabe que existe um mundo... E se trabalha muito também. Se trabalha demais. Horas a fios. E se estuda muito. Claro. Existe um estudo muito em cima disso. Quem não trabalha por opção, embora com condições de saúde, de dinheiro, de juventude, ou então de relativa idade, porque, por exemplo, a gente observa que aqui no Brasil nós incorremos no erro de achar que podemos nos aposentar muito cedo para não trabalhar. Existem países que não podem, isso daí é uma loucura. Nós temos que trabalhar muito. Então, que falta nós incorremos? Isso é péssima educação? É a cultura que nós temos? Desde cedo? Sim. O que falta aqui é, desde pequenas, crianças aprenderem a valorizar o trabalho. Desde pequenininho, a valorização de servir, de valorizar o trabalho em si, não somente o remunerado, o quanto eu vou ter em lucros. Porque o trabalho é uma dádiva de Deus. Tudo que eu recebo do alto é uma dádiva. E no Brasil a gente tem essa coisa de eu vou trabalhar e vou descansar, eu vou trabalhar e quanto mais eu descansar melhor. Então, isso vem um pouco dessa história que a gente traz do Brasil colônia e vem trazendo isso até hoje. A gente vê nos países europeus, o japonês traz uma cultura de muito trabalho, a gente vê o japonês trabalhando duramente na terra e vai crescendo muito. Então, são culturas diferentes de um trabalho duro, incansável e que nós brasileiros estamos, talvez com essa crise que nós estamos vivendo, de repente vamos valorizar a valorização do que é não ter, às vezes, para a gente acordar. Certa vez uma pessoa disse assim, vocês gostam de trabalhar menos porque vocês são um território com muita praia. Então, o brasileiro tem essa maravilha de praias extensas e ele quer um feriado, muitos feriados, muita coisa para fugir para a praia, para descansar, se bem que vai trabalhar mais, mas é essa cultura de fugir à obrigação. Não é, na verdade, nem só o trabalho, porque nós observamos que trabalha com prazer, se ele vai viajar, se fica muitas horas no carro, na estrada, mas é pelo prazer, pela obrigação não, né? Não, isso, exatamente. Na relação de trabalho, qual é a melhor atitude de quem comanda? Por exemplo, a mãe, os pais, eles comandam a criança ensinando ao trabalho. Como fazê-lo? Com muito respeito e firmeza. Aquela coisa de, ah, eu acho que é melhor, seria, você quer dar muitas opções, no caso de filhos. Isso já abre muito o leque, as crianças hoje em dia são muito espertas, então, o que você acha? Ó, dá pra você arrumar o quarto? Não, eu quero o quê? Então, a firmeza, ensinar o valor do trabalho e o respeito, porque muitas vezes hoje os pais trabalham e às vezes possuem uma pessoa que trabalha em casa, então, o respeito àquela pessoa que trabalha em casa, as crianças precisam, desde pequena, aprender esse valor do trabalho e a fazer também. Agora, aquele que comanda, ele tem que saber olhar pro outro com respeito, se colocar no lugar do outro e não no lugar de autoridade. Agora, eu estou no comando e eu faço o que eu quero. Assim como o pai, eu estou mandando você faça, porque assim ele perde o respeito. Você lembrou um ponto. É aí, entra, por exemplo, a pessoa às vezes tem angústia de voltar ao trabalho, porque ela vai deparar com o mau chefe. Sim. Aquele que abusa da autoridade. Da autoridade. Então, o trabalho fica penoso pra ele. Sim, sim. Porque ele se depara com certas coisas que ele não se vê à altura de responder. Então, de quem comanda, também depende do bom trabalhador, né? O bom senso, o bom senso, o mau patrão, o mau chefe. Isso daí é triste, porque ele não só escraviza, mas ele não respeita o trabalhador, né? Sim, é. E o trabalhador merece ser respeitado. Agora, no caso, o trabalhador merece ser respeitado. E quem é comandado? Aí o operário vai. Às vezes também ele não corresponde, ele não realiza o serviço como deveria. Ele é um mau trabalhador. Ele tem a obrigação de fazer o melhor. Nós temos a obrigação de fazer o melhor. Porque quando nós fazemos o trabalho, dona Nena, se a gente pensar que a gente não está fazendo pro patrão, que nós estamos fazendo pra Deus, se a gente pensasse isso. O trabalho que eu faço é pra Deus. Aquilo que eu recebo. Nós faríamos da melhor maneira. Com mais honestidade. Com mais honestidade. E o patrão também. Isso. Se o patrão vira as costas... Agora eu vou fumar um cigarrinho, eu vou pro banheiro. Exatamente. Então o que acontece muito é isso. O que a gente vê muito é isso. Essa zona de conforto, essa zona de dar um jeitinho. E que isso acaba gerando... Um olha o outro fazendo isso. Ah, o outro também está fazendo isso, eu vou fazer. Olha. Vai impregnando na sociedade essa coisinha do jeitinho. É. E o trabalho é uma coisa tão digna. É uma necessidade. É uma coisa tão séria. É uma ferramenta de evolução. Que muitas vezes, quando a gente vê o nosso país passando por uma crise dessa, a gente percebe o porquê. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos hoje conversando com Lucelina. E o respeito que não se tem. Porque o mau patrão, aquele que abusa, é desonesto com o seu operário, seja ele homem ou mulher, ele não entendeu a lei do trabalho, que é divina. E o operário que não respeita a obrigação, ele também não entendeu essa lei divina. A oportunidade, né? A oportunidade de servir. Ele está ganhando, mas as horas que ele trabalha, tem que ser bem renumeradas, mas bem também ao serviço que ele se digna prestar. Então, é bonita esta lei de sociedade entre quem serve e quem é servido. Os direitos e deveres. De cada um. Porque senão todo mundo quer ter só direitos, né? Porque assim, abuso sexual do patrão, é a coisa, ele não respeita a lei daquele que trabalha com ele. Ou então, vice-versa. Dentro desse trabalho que não há o respeito, estão se desrespeitando as leis divinas, não é? Sim, sim, com certeza. O trabalho que ocupamos na presente existência, se relaciona com nossas habilidades do espírito. Porque, por exemplo, tem muita gente que quer fazer uma coisa, quer ser artista, mas não tem o dom. Quer ser pintor, mas era melhor ele fazer uma coisa mais simples do que realmente ter. Querer não é poder fazer. Sim. E aí entra numa complicação. Não é? Porque daí fica insatisfeito e não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Através das existências, nós vamos tendo as nossas capacidades, habilidades, nós sabemos disso. Algumas ficam latentes e não é aquele momento. Então, a gente tem que ter esse entendimento de saber que naquele momento, se de repente ela está latente e não apareceu, porque não é o momento, eu vou ficar contente com aquilo e vou fazer o melhor dentro daquilo que eu tenho. Se eu tenho ali a capacidade de trabalhar com línguas, é ali que eu vou trabalhar comunicação, é ali. Trabalhos manuais, eu vou tentar fazer o máximo dentro daquilo que eu tenho. Não é humilhante. Nem um pouco. Agora, a pessoa achar, não, eu quero fazer porque esse trabalho é humilhante. De maneira nenhuma, há uma frase atribuída a Confúcio que diz, quem gosta do que faz não trabalha. E é verdade. Por exemplo, o cantor, ele gosta do que faz, não é penoso. Ou então, aquele artesão que adora, quando ele vê o cesto bem feito, é uma alegria tão grande que para ele o trabalho, as horas passaram depressa. Então, não é penoso, não? Sim, sim. É penoso para quem não está dentro da atividade do espírito. Exatamente. Aquele que fica olhando no relógio e fala assim, nossa, faltam três horas, faltam... E você vê aquela insatisfação. Quando a pessoa gosta, independente da profissão dela, da dificuldade... Então, não existe dificuldade, existe um trabalho que ele tem mais... Facilidade. Isso, exatamente. Mas se ele gosta, ele faz aquilo com prazer e aquilo realmente você percebe nas pessoas. Independente. Às vezes, a gente vê um trabalho que é dito como muito simples, mas você vê no rosto da pessoa... Alegria. Uma alegria. Aquilo transmite e você vê as pessoas em volta, aquilo parece que vai contagiando. Não é? Agora, nós podemos, dentro de um trabalho, de uma coletividade, estarmos diante de inimigos, por exemplo, ou amigos de outra existência, porque aí o trabalho se torna penoso. Se você depara dentro do seu trabalho do dia a dia um inimigo, ele realmente não te dá alegria de servir, não é? Sim, mas nós somos colocados justamente nesses locais para podermos aprender, para podermos exercer certos... Nós temos que... Ali está em prova, em expiação. Então, se eu tenho um chefe, que aquele chefe, ele é mais duro, muitas vezes é porque eu preciso aprender com ele a ter mais paciência. Todas as pessoas que estão comigo, seja em casa, seja no trabalho, é para eu aprender alguma coisa, a ser mais tolerante, a ser menos vaidoso, a ser menos orgulhoso. Então, eu vou aprender. Quando a gente aprende através do evangelho, por isso é tão importante a gente ter o evangelho de Jesus. Independente da religião, mas trazer o evangelho dentro de si, porque nesses momentos, quando você ouve os ensinamentos de Jesus, naquele momento tribulado, naquele momento difícil, é difícil, dona Nena, é muito complicado. Por exemplo, mas tem pessoas que não aceitam o exercício de ser comandado. Eu tinha um amigo que dizia, eu não nasci para receber ordens e nunca chegou a ser patrão, porque também não tinha capacidade para governar. Então, nós deparamos muitas vezes com isso. A pessoa quer ser patrão, mas ele só tem capacidade de ser empregado. É difícil, porque no exercício de trabalho, muitas vezes diz que o patrão tem que trabalhar muito mais que o empregado. Sim, com certeza. Então, a verdade é que somente quem sabe obedecer está preparado para condizir. Será que nós precisamos primeiro aprender a obedecer? Na verdade, todos nós deveríamos aprender a ser mais humildes. A humildade é um ponto muito importante. Deveríamos, mas nem todos. Seria muito interessante. Aquele que realmente sabe ter autoridade, ele vai se colocar no lugar do outro. Por isso que seria mais interessante. Ele vai saber que, às vezes, a maneira que ele se coloca com o outro, ele pode estar ofendendo o ego do outro. Então, ele vai saber como colocar a palavra, porque existem muitas formas de se falar com o outro. Então, quando ele se coloca no lugar do outro, ele vai saber escolher. E quando, por exemplo, agora não tem maneira de escolher a escassez de trabalho numa sociedade, por quê? Então, nós estamos agora com quantos desempregados no Brasil. Então, por que isso acontece? Então, é o que nós estávamos falando lá no começo do programa. O país passa por crise social, política, econômica. E que, muitas vezes, a gente vê que é desesperador. A gente vê lares passando por crises, passando por problemas realmente difíceis. Será que é para valorizar o trabalho? Com certeza. Para implorar trabalho. Porque, dona Nena, quando a gente tem muito, às vezes, nós não valorizamos. Quando não temos, aquilo é a mesma coisa quando não temos o alimento. Quando nós temos, aquilo tem um outro sabor. Isso faz com que o povo, uma nação toda, valorize de uma certa forma e se capacite. As pessoas estão correndo atrás de cursos, capacitação. Isso dá uma levantada. Exatamente. Todos temos direito ao descanso e ao lazer. Mas qual é a melhor maneira de aproveitarmos esses momentos que, às vezes, a gente não faz destes momentos de lazer o que melhor seria? Nós observamos que, muitas vezes, a gente quer um feriado a mais para fazer o que não deve comer demais, beber demais, fazer exatamente aquilo que não deve ser feito. Qual seria a melhor maneira de aproveitarmos esse momento de não estarmos trabalhando por obrigação? Nós percebemos muito tempo gasto, assim, cada um gasta o tempo da maneira que acha que deve. Mas percebemos muito tempo, internet, não que a gente seja contra isso, mas dá para gastar esse tempo com um bom livro, com conversas mais edificantes. Uma boa visita. Uma boa visita. São certas coisas que, às vezes, as pessoas falam, mas isso é tão politicamente correto. Isso é tão doente. Exatamente. São essas posturas que, às vezes, estão precisando mudar na sociedade. Será que você lembrou, por exemplo, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo? Nós temos a passagem belíssima de vê-lo trabalhando com o pai na oficina. José ensinando o filho a trabalhar. Isso não é realmente um fato que nós devemos parar para pensar. Temos a obrigação de ensinar os nossos filhos o valor do trabalho. Isso está no Evangelho, não é? Sim. Jesus ensinando o filho na oficina, ora, diria assim, e depois ele foi ser marceneiro? Não. Mas é um exemplo para nós todos, de educação paterna. E eu acrescento até mais. Muito bonito, né? Dona Nena, chega em momentos de final de semana, churrasco, os pais se juntam para conversar com os amigos e chope, aquela coisa, churrasco. Quem é o pai e a mãe que ensina os filhos a visitar um doente? É. Então, fica para a pessoa pensar. Não é só o trabalho que, muitas vezes, não dignifica o homem, mas é a atitude. Atitude, o exemplo. É o exemplo. Mas nós estamos falando sobre o dia do trabalho. Nós temos a necessidade de repouso, mas que seu repouso seja digno e edificante é o que nós desejamos no programa Vida Além da Vida. Até a próxima semana, se Deus quiser. Vida Além da Vida Vida Além da Vida